Vamos a Brasília agora, porque a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas de um incêndio que já consumiu uma área de 700 hectares no Parque Nacional em Brasília. A Carol Rosito acompanha a situação e atualiza as informações para a gente. Boa noite, Carol. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo aqui de dentro do Parque Nacional de Brasília, onde desde ontem a gente vem acompanhando esses incêndios, os focos de incêndio que acontecem aqui dentro do parque. A Polícia Federal, como você disse, abriu um inquérito para começar a investigar agora quais foram as causas desses incêndios. Isso porque, Leandro, há, pelo menos de acordo com algumas autoridades responsáveis ali do ICMB, o IBAMA, que já conversaram com a gente ao longo desses últimos dias, de ontem para hoje, dizendo que a principal suspeita é de que esse incêndio teria sido provocado de maneira criminosa, ou seja, aconteceu e começou por uma ação humana. Claro que isso tudo agora vai ser investigado ao longo dos próximos dias. Hoje, agentes da Polícia Federal estiveram aqui dentro do Parque Nacional, que é uma área de conservação bem próxima até do centro de Brasília, cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, do Palácio do Planalto, mas uma área muito importante de fauna e de flora aqui para a região do centro-oeste. Eles começaram esse trabalho de perícia por conta dessa suspeita. Nesse momento, a gente está acompanhando a decolagem de um helicóptero, Leandro, só para a gente entender o corpo de bombeiros, por isso todo esse vento aqui em cima da gente. Eles estão fazendo esse sobrevoo nesse momento, nessas últimas horas do dia, para entender como é que está a situação, se dá ou não para interromper a operação por hoje. Porque desde ontem, centenas de agentes do Corpo de Bombeiros, do ICMBio, do IBAMA, estão trabalhando para tentar combater essas chamas. A propagação ainda não está 100% controlada. Então, esse trabalho está sendo feito aos poucos. Hoje à tarde, a gente acompanhou a chegada de mais de 250 homens do Corpo de Bombeiros também, que estão fazendo esse trabalho em conjunto com o ICMBio e também com o IBAMA para combater as chamas. Agora, a gente vai acompanhar, inclusive, uma fala do Coronel do Corpo de Bombeiros. Ele está chegando aqui para prestar esses últimos esclarecimentos, falar com os jornalistas, como é que está a situação. Ele fez esse sobrevoo agora para mostrar como é que está a situação. Em cima, porque, como eu dizia, essa propagação ainda não está 100% controlada. Ao longo da manhã, muitos focos foram crescendo e aumentando novamente. Então, ainda há um risco muito grande desses incêndios maiores voltarem nas próximas horas. A gente vai acompanhar, então, nesse momento, esse início, então, da fala do Coronel do Corpo de Bombeiros, ele que estava acompanhando durante todo o dia essa ação. Vamos ouvir. O que o senhor tem de novidade? O que você viu lá de cima? Lá de cima, nós ainda temos uma linha de fogo que traz preocupação. Então, todas as equipes estão evitando esforços ali naquele local para que a gente possa controlar aquele incêndio o mais rápido possível. Fora essa linha principal, nós ainda temos alguns pontos com algumas reignições e pontos quentes. Então, nesse momento, a gente vai redistribuir as guarnições para fazer a vigilância e o rescaldo nesses locais que apresentaram reignições. O trabalho continua nessa madrugada? O trabalho continua até a gente concluir todo o serviço, até estar totalmente extinto e sem pontos quentes. Mas é possível pensar nisso que ocorra nessa noite ainda? Não. A gente trabalha... Incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então, vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, pregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. A maior dificuldade nesse momento dos senhores é a questão climática. É o vento, por exemplo, que atrapalha, que dificulta a ação das equipes que estão no voo? Nesse momento, com a noite terceira, a gente acaba... O clima acaba nos favorecendo, porque a temperatura cai, a umidade sobe um pouquinho, mas os ventos permanecem. Então, não há o que se falar em que está resolvido, que já está controlado, porque seria uma levianidade nossa. Vamos falar um pouquinho de número, Coronel. Os 700 hectares, eles aumentaram? A força também empregada aumentou? Vai aumentar? Existe a possibilidade disso? Vamos lá. Quanta área que já foi atingida, só ao término do incêndio, que a gente pode aferir com propriedade? A força empregada no momento, nós temos 400 bombeiros em campo, nós temos 150 bombeiros aqui para fazer os revezamentos, e nós temos aí mais mil bombeiros de pontidão que podem ser acionados a qualquer momento. Há uma suspeita de que esse incêndio tenha sido provocado de maneira criminosa, né? A ação humana, isso o senhor observando, principalmente agora lá de cima, cada vez mais com a ação dos agentes trabalhando em campo, é possível afirmar cada vez mais que esse foi o motivo? Não é possível determinar antes que a perícia faça o seu relatório. Seria, leveando da minha parte, afirmar que foi criminoso ou não, mesmo porque não existem nem as causas ainda do início do incêndio. Agora, coronel, foi cogitada a possibilidade do governador Ibanez retirar as férias dos bombeiros. Já foi confirmado algo nesse sentido? O governador requisitou ao comandante-geral, nesse momento será feita a publicação, revogando as férias dos militares e outros afastamentos legais, que não impossibilitem de serem usados aqui no combate. Isso, inclusive, é previsto no nosso plano de operações Verde Vivo, onde toda a tropa fica em condições de atuar, inclusive os militares que estão com afastamento legal como férias. Nesse momento, qual é a dimensão do fogo lá na linha de combate? É um fogo muito intenso? Que avaliação dá para ser feita agora? No sobrevoo, alguns minutos atrás, como eu falei, a gente ainda tem uma linha de incêndio grande, em torno aí entre 500 a 800 metros, com fogo bastante intenso, mas com a tendência da noite cair da temperatura, essa linha naturalmente tende a diminuir a sua intensidade. Ainda assim, demanda muito cuidado e muito trabalho para que a gente consiga sanear o problema aqui. Essa névoa seca... Nós temos um foco principal, que é essa linha de fogo, como eu afirmei, e temos outros pontos que são reignições, ou focos que aparentemente estão dentro de área queimada, não trarão problemas, mas com o vento é possível que possa trazer algum problema para lançar material incandescente à distância. A aula é você que...